Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Hunters. Faz tempo que eu não trago um videozinho com a Hunters, então... Eu decidi aqui trazer porque é uma killerzinha muito divertida de jogar, então... Mano, todos os killers eu falo isso, né? Desculpa, mas é porque eu gosto muito de todos os killers... Mas enfim, essa killerzinha aqui é uma killerzinha da Sniper, né? Que dá pra dar mais a Sniper, é muito legal. Então, mano, ela mais que tudo é muito divertida de jogar, então... Eu recomendo você jogar com ela, é uma killerzinha bem legal. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha diferenciada que eu tô usando com ela, que eu não costumo usar muito bem com ela. Alguns breaks até sim, né? Cês tão vendo ali. Mas enfim, essa build consiste no... Barbecue e Chile, toda vez que eu engancho um survival, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos... E ganho 25% de stack a cada survival diferente que eu engancho. Um total de 100%, então eu consigo o dobro de bullet points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui tá o Popcorn de Weasel, que quando eu engancho um survival, eu tenho 1 minuto pra poder chutar qualquer gerador. Quando eu chuto esse gerador, ele volta instantaneamente 25%. Ele tem um regresso de 25% instantâneo, então... Mano, é bem interessante de break pra poder atrasar o gerador, né? Aqui eu vou com o Nurse Scrolling, pra eu poder ver quem tá se rilando quando eu tiver pelo menos 28 metros dessa pessoa, então... Com a Huntress é bem interessante, porque... Eu vejo o cara se rilando, já... Seguro o machado de ataco certinho dele, já se exatamente onde ele tá, então... É bem interessante usar nela, eu recomendo vocês usarem, é meta pra ela. E aqui o Brutal Strength, que eu chuto geradores mais rápido e quebro o palete mais rápido também, no total de 20% mais rápido, então... É um perkzinho bem legal pra usar nela, não é um meta, não, mas eu gosto de usar, eu acho bem interessante. Aqui eu vou com o Flower Babushka, que eu levanto o machado mais rápido, sabe? Quando você levanta o machado com ele, então, você faz isso mais rápido. E aqui o Managrass Braid, que é a mesma coisa, então combando com o addonzinho verde ali. Os dois, aí eu levanto o machado, tipo, pá, tá ligado? Vocês atacam, então, é bem rapidinho. Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá nesse mapinha aqui, que é o pior autoreve impossível na vida, né? É o pior autoreve que podia ganhar esse, mas ok, né? Vai que dá certo, né? Vai que dá certo a vida, né, mano? Ah, será que tem... Ah, tem cara te destruindo o gancho aqui. Quase que eu não vi, mano. Quase que eu não vi a novinha aqui, velho. Ah, eu podia ter dado um cat nela. Nem repare que aqui era a janela, velho. Tá, a menazinha já deu mole aqui. Já, já vamos... Ah, ela destruiu o gancho, né? Ela conseguiu destruir. Bruh. Bruh. Ah, estão correndo pra cá. Será que eles estão destruindo o gancho? Ah, ela correu de... Ah, ela foi pra lá, beleza. Então não estão, não. Tem menor gerador lá, tá? Tem pelo menos duas pessoas lá, então, porque foi muito rápido o gerador, velho. É, não tem como acertar ela. Concentrei muito agora, mas não tinha como, não. Bom, de qualquer forma, vamos atrás dela aqui. Vamos ver que infinito é esse. Tá, é um infinito meio fraco. Vamos dar o monlock aqui pra ela cair, ó. Beleza. Agora eu vou dar outro monlock pra ver se ela cai. Ela caiu. Nossa. Caralho, como eu acertei esse hit, velho. Foi no reflexo que eu acertei esse hit, sei lá, velho. Caralho, mano. Que bosta foi essa? Olha aqui. Vamos lá, se rilando. É daqui, eu acho que não acerta não, velho. É, não, não é. Nem dava pra ver direito. Vamos levantar aqui. Vamos passar ali. Puta merda. Vamos descer aqui, porque provavelmente ela vai pular. Exatamente. Ih, caralho. Ih, caralho. Tudo bom, novinha? Tudo bom, novinha? Ih, que malosazinho, não era? A mina tá louca, velho. Ih, cara, andei sozinho aqui com o teclado. Bom, ok. Tá bom que eu tô conseguindo sempre enganchar alguém antes de salvar o outro. Isso é muito bom. Isso é muito bom pra dominar a partida, velho. Ah, já tem que recarregar, já. Vamos recarregar aqui mesmo. Estão lá se rilando. Que é bom que eles estão se rilando logo depois de salvar. Porque dá tempo de eu enganchar o outro e já ir direto no gancho, tá ligado? Já consegui mais uma chase. E eles estão num lugar que não é tão bom. Nossa. Agora vamos aqui na Nia. Beleza. Ela vai tentar correr pra lá. Não tentou? Ok, aí deu mole. Aí deu mole que sabe, velho. Ok, a novinha correu pra lá. Vamos só recarregar aqui. Olha o que eu tô falando, mano. Os caras ficam num lugar muito ruim, velho. Se demora, já era, velho. Não tem o que fazer, mano. Bom, vamos quebrar esse paletezinho aqui. Beleza. Vamos enganchar ela aqui então. Não ganhei ela. Já falou... Ah, engancha aqui logo. Vai, engancha essa merda aí. Nem tô usando pra pegar o Gordel Weasel ainda porque não tá tendo gerador, velho. Agora tá tendo. Agora tá tendo gerador. Vamos tentar ver se a gente acerta ela. Not today. Vamos levantar aqui, ó. Porque o outro tá bem ali, ó. Ui, acertou. Nice. Perfeito. Uh, achei que ela... Mentira. Ah, não. Jogou muito bem agora, velho. Mas aí jogou mal agora, velho. Ela jogou mal bem e fez essa merda, cara. Mas jogou bem, pô. Fez certíssimo. Vamos só dar um chutinho aqui, né? Porque os geradores já estão bem avançadinhos. Alright. Beleza. Vamos dar um... Ah, não. Vamos nem chutar isso aqui que eu já vou ter outro papel doido. Mas aí os geradores não estão mais avançados, né? Espera, onde é que eu derrubei ela? Ah, tá aqui. Ela tá tentando ir pra pallet. Ela não ia tava ali. Até vi isso aqui. Se ela acabar indo pra pallet, ela não ia conseguir mais. Eu sabia que isso ia dar certo, velho. Eu sabia, mano. Sabia que isso ia dar certo, velho. Agora a Nia tá ali, ó. Pronta pra morrer. Cadê ela? Tá aqui agachada. Ué, pra onde ela foi? Ah, tá aqui. Bom. Acertei a Mega, ok. Foi bom, foi bom. Nossa, vamos recarregar aqui, então. Eu queria derrubar a Claudete e depois ir na Mega. Porque derrubando ela, eu ia conseguir um tempo da Jojoba. Mas ok. Ela foi pra lá que eu tô vendo. Será que ela acerta ela? Vamos ver. Beleza, acertou. Nice. Deu mole, deu mole. Por isso que eu falo. Usa no X-Cole e na Hunters que é sucesso, mano. Eles estão estabelecados que eu sei. Ela deve estar falando... Toque na pallet! Não, mas tá tudo bem. Vai, não vamos salvar ninguém, não. Beleza, terminaram o gerador. Já rarrilou ela, ou seja, elas estão ali. Provavelmente elas estão ali. Ih, ela foi pra um lugar muito ruim, velho. Nossa, coitada. Ela tá encurralada ali, mano. Eu tô com quatro machados. Quatro machadinhos. Vamos ver se ela vai voltar pra cá. Ela vai me... Ah, Claudete. Ih, ela já tá rilada. Então foi em Star Hill, provavelmente. Não tá... Tem... É... Tudo bom? Rank 1, by the way. Rank 2. Ok, né? Ok, né? Quem sou eu pra... Pra reclamar de algo, né, mano? Será que eles vão ficar lá se rilando também? Não, agora vazaram. Agora vazaram. Olha, pô, os caras vão ficar aqui se rilando, né? Mas pera. Suspeito. Eu ouvi alguma coisa. Ah, eu ouvi alguma coisa, sim. Nossa! Nossa, jogou muito. Ah, ela deu um teleporte. Ok, agora eu joguei bem. Ah! Eu trollei o pneu, velho. Ah! Eu levantaria o machado ali, só que... Acabou o machado, né, velho? Acabou o machado. Ok, vamos dar a chance dela ser feliz? Vamos recarregar aqui, então. Vamos dar uma olhada nesse gerador aqui. Pode ser que esteja bem avançado. Ok, olha lá, hein. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso, velho. Como é... É que tentação, né? Vamos ver se eu acertar ela assim, só sacanagem. Não, imagina se eu acertar. Isso é lindo, hein? Enfim, vamos pegar essa linha aqui, então. Ela correu pra cá, pro carro. Ela foi pro carro. Vamos já destruir essa parte aí, que ela é muito boa. O cara terminou o gerador lá na Conchinchina. Agora vamos enganchar ela e vamos ver se a gente acha alguém no barbecue, sei lá. Vamos ver, não sei se eles vieram pra esse canto do mapa. Ou se eles ficaram lá no outro canto mesmo. Beleza. Ok, o outro veio pra cá por perto. Ou entrou no armário, mas acredito que ele esteja aqui por perto pra salvar ela, né? É, a outra novinha tá lá na casa da Chimpopa. Vai virar uma casa da Chimpopa? É aqui, ó. Pera. Será que ela vai estar se rilando? Bom, ela salvou, obviamente. Acabou que eu... Ah, achei ela aqui. Acabou que eu... Eu ia falar, ó. Perdi a pressão de mapa. Achei que ela ia atacar, velho. Achei que ela ia ser louca. Ela é louca, sim. Ela é bem louca. Ela é bem louca. Ok. Agora vamos inverter o local, né? Agora vou... Será que ela já morre? O nome do cara é... Adiante o Wanna Farm. Por isso faz essas merdas. Porque não joga a sério. Vai que... Nossa. Mas não era pra ter carregado ao máximo. Era pra ter feito isso, entendeu? Só que bateu na árvore. Tem mais árvore ali que não... Que me impede. Eu já fiz um cross the map assim. Foi bem lindo. Fiz um cross the map maravilhoso. Foi de lá... No girador daqui, velho. Foi lindo demais. Vamos só ver se... Estão ali? Não, não. Eles não estão ali, não. Não é possível. Se tivesse, ia tomar. Uh! Não dá pra ver com essa explosão. Uh! Beleza! Concentrei agora. Vamos chutar aqui. Um pop gore do Wizzle já. Delicinha. Beleza. A vinhazinha deu mole, velho. Coitada. Toda feliz que é desviado e machado, mano. Ai, caralho. Vamos recarregar e pegar. O bom da Hanta é sempre você recarregar. Antes de pegar o bagulho, tá ligado? Você recarrega. Antes de pegar o bagulho? Não, antes de pegar o survival. Recarrega e depois pega. Porque aí depois do gancho, você não precisa ir perder o seu tempo recarregando. Já pode ir atrás do survival. Ainda mais se ver alguém no barbecue, né? Aí tu vai e vê alguém no barbecue e depois... Opa, ela tá lá. Aí depois tu vai e não consegue, tá ligado? Óbvio que eu não vou acertar, mas é mania de fazer isso. Mas vai que acerta, né, velho? Nunca se sabe. A Hatch aqui nasce num lugar muito aleatório, mas eu não sei onde é que essa porra vai nascer, velho. Bom, ela veio pra esse lado aqui. Ela pode estar dentro daquela casa. Ela pode estar aqui nessa two wall. Ela pode ter entrado num armário. Ela pode ter feito muita coisa. Então o ideal seria eu tentar achar a Hatch agora. O ideal seria eu tentar achar a Hatch. Mas é... É... Arrisquei pra ver se ela tava ganhando de algum armário, sei lá, velho. Minha mãe não tá não, não tá não. Ela não vai entrar em armário assim, não. Bom, enfim. Vamos tentar achar a Hatch então, já que... Procurar aqui vai ser complicado. Ela pode até ter saído daqui. Tá ligado? Então vamos tentar achar a Hatch aqui no meio do mapa. Geralmente ela pode nascer por aqui. Ela pode nascer tipo lá no canto, tá ligado? Não dá pra saber onde é que essa merda vai nascer nesse mapa. Claro que eu sei, velho. É bem aqui. Claro que eu sei que dá, velho. Não, ok, enfim. Mas ali é um bom lugar que ela possa nascer também. Geralmente ela nasce no meio até, tipo... Nem sempre. Às vezes ela nasce num lugar mó aleatório, tá ligado? Mas ela... Ai, as portas tão bem longe, hein, velho. Complicado. Vai ser complicado, hein. Vai ser complicado conseguir patrulhar isso. Por mais que elas estejam do mesmo lado, elas tão... Meio longe. Se eu conseguisse ver a porta daqui, aí daria. Ui. Desculpa, eu deixei vocês surdos agora. Nossa senhora, eu concentrei demais, velho. Mas então é isso, velho. Bora pra próxima partida. Pra essa segunda partida, eu vou aqui com Iron Maiden. Que consiste em eu conseguir abrir o armário mais rápido. Tá ligado? Então, o corrento é bem interessante. Porque eu consigo recarregar o machado. Porque eu recarrega o machado no armário, né? Então, conseguindo abrir o armário mais rápido, eu recarrego automaticamente mais rápido também. Além do que, quando a pessoa entra no armário e quando ela sai dele, ela fica exposta, tá ligado? Então, é bem interessante. Na verdade, o principal fato não é esse. Sim, eu poder recarregar mais rápido. Aqui eu vou com adornos diferenciados pra essa segunda partida. Eu vou aqui com o Venomous Concussion. Que quando eu acerto o machado no cara, ele fica a 90 segundos exausto, mano. Meu Deus do céu, velho. Fica a 90 segundos exausto. Então, esse addon é muito top. O cara não consegue dar o dead hard. Não consegue usar nenhum addon de exaustão quando eu acerto o machado nele. Então, mano, é muito, muito forte, de verdade. Pra combar com Iron Maiden, eu vou aqui com o Deerskin Gloves. Que eu também recarrego os machados mais rápidos do armário. Então, mano, combando esses dois, eu vou recarrega, tipo, pá, pum, recarregou, tá ligado? É bem rapidinho. Então, é isso, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, sem obsessão. É esquisito, é esquisito, mas a gente vai, né? Eu podia estar com discordância aqui. Esse mapa aqui é muito bom pra dar mais snipada, velho. É tudo muito aberto, mano. Muito bom, sério. Onde ela vai levantar aqui? Que eu já vi a novinha ali. Não vale a pena não levantar, não. Eu sei que ela tá aqui. Será que ela não sabe que eu sei que ela tá aqui? Ela não sabe até porque ela não tá ali. Deixa quieto, né? Tá bom, ela sumiu. Desapareceu. Ela desapareceu. Ok, velho, ok. Vamos fingir que nada aconteceu, né? Vamos embora dali mesmo. Ah, ela correu pra cá, ok. Não, achei que eu tava louco, mano. Falei, ah, tô louco. Pronto, isso já era. Eu enlouqueci. Não, agora eu tô te vendo. Agora não é possível. Puxa pefa. Nossa, deu certo. Ué, vai correr reto, novinha? Aí não dá, né? Uh, perfeito. Ela correu pra lá, ok? Droga, não. Trolei, trolei, velho. Trolei. Dá pra ter pego ela. Bom, aqui ela não vai querer tacar a palha, né? Ela quer virar. Ok. Vamos recarregar aqui na velocidade da luz agora. Ah, vai rir lá, vai rir lá. Não vai, não. Rilou, babácula. Babácula, babácula. Ok, ela quer dar body block. Ela foi muito certa de ter salva novinha ali. Ih, caralho. Vai ter que gastar check agora. Puxa, teve que gastar check, Mix. Teve que gastar check, coitada, mano. Vamos recarregar aqui na velocidade da luz agora. Nossa. Nossa senhora. Acabou que eu nem enganchei ninguém, né? Que retardado. Uh, caramba. Aí, trolei. Não sei se essa mina foi, velho. Não tem nada aqui, mano. Nada, nada. Ela veio pra um lugar nada a ver, velho. Mas ok, né? Ok, a vida. Bom, elas estão lá se rilando agora, perdendo o tempo delas. O que é ótimo. Agora vamos tentar ver se a gente... Ou se eu for jogando barbecue. Ah, não. Tem um carro ali. Ainda errei o bagulho. Olha a outra ali. As duas dentro do armário, mano. Agora ela tá exposta, velho. Por 20 segundos. Será que eu chego nela? Será que eu chego nela? Tempo? Achei que ela ia atacar por estar exposta, né? Ok. Ela vai correr pra cá, será? Não, ela ficou ali. Pode crer. Hello! Beleza. Vamos seguir um beitá-la aqui. Ó, deu molinho, deu molinho, deu molinho. Só um molho que ali já... Nossa, tem um cara aqui? Nossa, eu acho que eu vi uma cabecinha ali, velho. Não tenho certeza se eu vi, mas eu acho que eu vi uma cabecinha, mano. Uma cabecinha. Muito cabeça aqui, velho. É, eu vi! Eu vi a cabecinha. Ô, Pemba. Calma aí, Claudete é difícil. Calma aí, Claudete é difícil. Claudete... Eu tenho algum retardo aqui contra a Claudete. Beleza. Uh! Mas aí, jogou certo, mas trolou, velho. Vamos recarregar aqui então. Já vi alguém ali? Já? Não, não vi. Agora foi a planta. Agora eu também não tô... Cara, o bagulho fechou depois, velho. Que bugada. Falei, porra. Eu abri o armário, fechei e depois alguém entrou no armário. Eu ia ficar louco ali, mas enfim. Nossa, tem um gancho aqui do lado, mano. Que maldade, hein. Que maldade, hein. Ups! Nossa, Jane, eu nem te vi, velho. Nossa, como eu não te vi, mano. Nunca não vi alguém tanto. Precoce, tá vendo? Isso que dá ser precoce. Só de pra ela ficar parada igual a retardada. Aqui é tranquilo de dar o bait. Aqui é tranquilo. Ela jogou bem de não ter atacado a pallet, mas... Sabia. A Nia tava muito me olhando. Ah, acho que eu não sei se você tá aqui, querida. Só tem o machado, então não posso dar mole. Ótimo, 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 ótimo. É, eu não sabia que ela ia atacar. Beleza. Eu já tô bugado, velho. Eu já tô deixando os caras no chão. Eu já não sei mais, velho. Não tá dando vontade de enganchar, mano. WTF, velho. Bom, a novinha veio salvar a Jane aqui. Será que ela consegue salvar a tempo? Eu nem sei onde tá a Jane, velho. Nem sei onde tá a Jane, mano. Bom, ok. Vamos recarregar rapidão aqui. Tô ouvindo gente aqui na... Ah, bê, recarreguei muito rápido. Meu Deus. Achei a Jane agora. Eu não falei uma palavra, mano. Não falei uma palavra agora. Eu buguei, mano. Eu falei, mano, não é possível que isso tá acontecendo, velho. Não, não tem ninguém aqui, não. Opa, tem sim. Ah, por que eu fiz isso, velho? Eu sou uma lenda. Achei que ela já tinha desistido, tá ligado? Aí eu falei, ah, só vou tacar o machado. Nossa Senhora do Dead Hard, hein, meu. Nossa Senhora do Dead Hard, velho. Bom, vamos recarregar aqui, então. Vamos ver aqui se matar, né? Quem sou eu pra recalar mais alguma coisa, né, mano? Quem sou eu, velho? Vamos enganchar ela já que ela quer morrer? Vamos enganchar ela aqui, então. Cadê? Hum, vai pra palete não. Ah, não vai. Agora quer ir pra palete. Ah, já havia outra ali já, ó. Ela não sabe o que que ela faz primeiro, hein, engraçado. Agora vamos lá salvar. Hum, ela viu o que eu vi. Nossa, ela ia ficar ali, assim, engraçado. Hum, tentei tacar no céu. Pera, tem uma novinha aqui aí. Ah, vai, vai, deixa ela salvar, vai. Vamos atrás de quem correu aqui. Queria ir atrás da novinha que salvou, mas ok. Meu Deus do céu, os caras estão muito engraçados, mano. Num canto do mapa só, os caras caíram mais que tudo, velho. Ela não tenta desviar, mano. Que coisa esquisita. Nó. Essa palete aqui é tranquila, velho. Se eu for bom, né? Ah, aí, aí trolou, velho. Aí trolou. Porra, velho. Tem um bagulho invisível aqui, mano. Tem um bagulho invisível, uma parede invisível ali que me trola, velho. Meu Deus do céu. Não lembrava disso, velho. Eu sabia, mas não lembrava, mano. Parede invisível é foda. Bom, vamos voltar nesse gerador aqui, que agora eles estão aqui se rilando. Pelo menos eu não tô falando gerador. Esqueci, eu tô também de gerador, mano. Ok. Aí vai todo mundo aí agora. Caralho, hitbox, hitbox. Pois é. Bem-vindo a Huntress. Bem-vindo a Huntress. Eu sabia que ela tava ali, mano. E sempre pega uma machadinha assim. É só acertar direito, velho. Conseguiu uma kill por isso. Eles estão lá. Será que acertam eles? Caralho, velho. Foi por muito pouco, mano, que eu não acertei, velho. Ah, eles estão atrás da parede. É por isso, velho. Eu ia acertar, mano. É por isso. Vamos dar um chutinho nesse gerador aqui, vai. Já consegui uma kill. Agora a partida vai ficar bem mais tranquila. Ok, imaginei que ele fosse terminar aquele gerador. Vamos levantar aqui e ver se eu consigo achar alguém. Bom, já vi um cara indo pra lá, pra esquerda. Vamos ver se eu... A Maggie tá... Ah, não. A Maggie não tá machucada, não. Bom, ele vai ficar por aqui, provavelmente. Se ele correr pra lá, eu vou ver. Então vamos recarregar. Olha, acabaram mais um lá também. Os caras tão ligeiros, mano. Será que ela tá aqui ainda? Eu vi que ela veio pra cá. Ah, nem fudendo, velho. Aí é a lenda, velho. Aí é a lenda, mano. Meu Deus, galera. Realmente entrou no armário, mano. Eu falei, mano, ela não foi pra esquerda. E ela deve ter ficado ali, velho. Hum, Jane da Pemba. Achei que ela ia continuar reto, mano. Só que ela é esperta. Ela sabe que eu tenho barbecue. Ela sabe. São survivors inteligentes. O suficiente. A mulher salvou ela. A Jane sumiu, velho. Não é possível, mano. Não é possível, Jane. Ah, hello. Ih, ih. Nossa, travou em tudo. Tudo que tinha pra travar aqui, ela travou, velho. Caralho, mano. Ficou engraçado, velho. Tá, beleza. Será que eles tão lá se rilando alguma coisa? Não, só salvou mesmo, né? Tá. Ok, eles tão lá. Nossa, eu ia acertar, mano. Certinho, velho. Só que eles tão atrás do bagulho. Vou segurar daqui, que se alguém decidir sair dali, vai tomar, mano. Deixar segurado, que aí ele não tem o que fazer, mano. Ok, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Nossa, ela travou na parede, por isso que deu bosta. Ok, Maggie, vai pular a janela? Não, não vai, não. Ué, Maggie. Ok, Maggie, ok, ok. Essa Maggie me bugou, mano. Na moral, achei que ela ia correr, só que ela voltou pra algum motivo. Que bagulho esquisito. Mas enfim, né? Mas enfim, né, velho. Ver se a gente consegue dar uma olhadinha por aqui. Ver se eu vejo outra novinha em algum lugar. Dar uma renaipada. Olha que mapa bom pra dar renaipada, velho. Imagina. Já dei várias renaipadas aqui, já. É muito bom, velho. Em live mesmo. Em live mesmo. Quem estiver aí no vídeo, ó. Todo mundo que tá aí na estreia. Quem puder deixar o likezinho. Eu sei que você, eu sei que você esqueceu o like, tá bom? Eu sei que você esqueceu o like, de dar o like. Então dá o... Ai, a hatch aqui. Então chega aí. Soca o dedo no like aí pra me ajudar, tá bom? Nunca peço isso, mas é, né. Às vezes é bom, às vezes é bom. O pessoal esquece, normal. Às vezes eu vou pedir pra vocês lembrarem. Ok, agora eu vou fechar a hatch e vamos patrulhar os portões. A mina tava em cima da hatch. Vê se pode, mano. Vê se pode, velho. Ok. Vamos ver. Um portão aqui e outro aqui. Não tá tão bom, não, velho. Não tá tão bom, não, isso aqui. Epa. Eu não sei por que eu tô aqui. Bom, na real tá bom pra cacete, assim, velho. Quer dizer, é, tá bom, tá bom, tá bom. Não tem o que ela fazer, mano. Eu vou ver, tá ligado? Se ela for o portão, eu vou ver. Não tem o que ela fazer. Desculpa, amiguinha. Aqui é GG pra você, velho. Ou ela vai aceitar a morte, ou ela vai tentar e vai morrer, velho. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mano. Não tem jeito, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Ela correu pra cá agora. Se ela não correu, eu vou pegar ela de cima da montanha aqui. Ué. Ué, cadê ela, mano? WTF? Eu tô louco? Será que eu tô louco? Será que eu tô louco? Será que eu tô louco, gente? Eu vi, não vi? Cês viram também? Eu vi. Eu vi. Ah, ela tá lá sim. Não, 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 não. Puta merda. Mas já era GG pra ela aqui. Eu tinha visto sim, mano. Eu duvidei da minha capacidade aqui, velho. Agora. Ah, não vai dar tempo de enganchar ela agora, velho. Sério, por algum momento eu achei que eu não tinha visto ela, velho. De tanto que ela sumiu, mano. É uma Claudete, né? Ah, vou conseguir enganchar assim. Ah, otário. Otaríssima. Mano, sério. Eu buguei agora, velho. Tipo, era bem nítido que ela tava ali. Só que ela sumiu tanto que eu duvidei que ela tava realmente ali. Eu achei que eu tava louco, tá ligado? Vocês viram que eu pego tão rápido o machado no armário que eu saio e o armário só fecho depois, velho. Caralho, mano. Fazia tempo que eu não trazia um videozinho de Hunters, hein, velho. Ah, muito divertido as partidas que eu trouxe aí. Foram muito legais, de verdade. Tá aí, galerinha. Vamos ver. Galerinha? Quem fala galerinha? Não é pra falar galerinha. Enfim. Double pip aqui. Quatro iridescentes com a Hunters. Olha. Quanto pontinho. Foi uma ótima partida. Mapinha delícia. Um dos melhores mapas pra Hunters. Se não o melhor. Adoro esse mapa, de verdade. Então tá aí, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá a partidinha de Hunters. Me dizem comentários se vocês querem que eu traga mais partidinha com ela. E se vocês gostaram de eu jogando com ela. Porque eu já não sou lá tão bom com ela, né? Mas dá pra fazer umas plays bem legais e bem divertidas. Então tá aí, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado do video. Eu vou vir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço. E aí Tchau, tchau.